Vamos então passar agora para as notícias do mercado de transferência internacional E começamos com ele A contratação é do goleiro Ian Sommer, o goleiro galã da Suíça Primeira coisa que eu vou falar aqui são as informações acerca de valores A imprensa europeia diz que o Bayern vai pagar Pagou 8 milhões de euros Equivalente a 44 milhões de reais ao Borussia Mönchengladbach Pela transferência, com uma cláusula de 1,5 milhões de euros Equivalente a 8,2 milhões em bônus O Sommer é a segunda contratação Se a gente levar em consideração que também o Blind já foi contratado Ele tem 355 jogos pelo Borussia 80 partidas pela seleção da Suíça E foi titular nas Copas de 14, 18, 22 E, perdão, falei errado Ele não foi titular no elenco de 14 Mas foi titular em 18 e 22 E o Borussia é o Borussia Mönchengladbach Não é o Borussia Dortmund E, cara, aí eu fico a pergunta para você, Renan Esqueceram o Livakowicz? Né? Como é que ficou a situação do Livakowicz com o Bayern de Munique? Cara, eu não sei o que aconteceu Mas o Livakowicz foi esquecido Parece que foi, né? E, cara, vamos ser sinceros Eu acho um reforço muito bom para o Bayern de Munique Para ser um cara para ser reserva Ele não vai ser um cara que vai ser titular assim Que o Noé acabar de se aposentar Não é o goleiro para ser isso Mas para ser reserva hoje Principalmente pela gracinha que o Noé fez De se machucar esquiando Eu acho que é um bom nome Eu vou além, cara Eu vou além Eu vou além Porque, vamos lá Estou procurando aqui a idade do Somer O Somer acho que já passou dos tempos Entendi o que mais, Renan? O Somer era 10 anos mais novo do que o Noé É Se deixar, o Somer pode virar titular Ele pode virar titular No lugar do... Barra do Noé? Barra do Noé? Com essa gracinha que ele fez, né, cara? Acho muito difícil Acho muito difícil mesmo Mas ele está machucado Ele vai ser titular É, sim Ele não joga mais essa temporada, Noé Por causa da lesão Pois é Eu te faço o questionamento Se no início do ano eu te falo Início do ano não, né? Se te falo no início da temporada Que o Bayern de Munique ia contratar o Blind E o Somer depois da Copa O que é que tu falaria para essa pessoa? Tá louca, né? É Principalmente o Blind, né? O Somer ainda vai O Somer é um bom goleiro Sim O mercado alternativo do Bayern de Munique Tu que já botou isso, inclusive, na pauta Que o Bayern de Munique tem algumas Soluções ali de contratações Meio Peculiares 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 Excelente palavra, peculiares Porque E por incrível que pareça Eles colocam os caras ali dentro do Composto do time E o cara rende O que é mais bizarro O core O núcleo do Do Bayern de Munique É tão bom Tão bom Que eles conseguem acertar exatamente Essencialmente O Bayern de Munique é uma equipe Que gasta muito pouco Contratação Outra vez foram comparar o valor O valor gasto Pelo Paris Saint-Germain E pelo Bayern de Munique Quando teve a final De 2020 Da Liga dos Campeões O Bayern de Munique Gastou muito pouco no elenco Que era excelente Sim O Gnabry Que era Assim Veio Veio o valor de trocado Do Wetter Bremen É O Goretzka Também veio muito barato Cara Assim Excelente reforço E mudou o físico dele Absurdo no Bayern Absurdamente Tem sempre que deixar claro Que o Bayern não tem dono Como tem os grandes times Do futebol mundial Tirando a Madrid Barcelona Que também não tem dono Na teoria pelo menos Tem gente lá Que tá muito tempo Existe uma certa democracia Pelo menos no clube Mas O Bayern não tem esse dono Inclusive tem a série Muito boa do Bayern No Prime Video Que mostra muito Do bastidores E como eles usam Esses atletas Como profissionais Inclusive recentemente Se eu não me engano O Kahn foi demitido O Kahn foi demitido Não O Kahn é presidente E teve o O Zarrazu Que foi demitido Não O Bierhoff Eu acho que é o Bierhoff Talvez seja o Kahn O presidente Não é? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui E teve o O Salih Salih Ramedic Uma porra dessa O nome desse complicado Que ele era dirigente de futebol Fazia as contratações Parece que ele caiu Posso ter enganado também Mas eu vi isso em algum lugar Salih 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 Dimizic É Que foi o jogador também Que o Bayern usa muito E os jogadores Como dirigentes do clube Se eu não me engano Não é assim O presidente O responsável lá Pelo Bayern de Munique Pesquise aí Isso O Noé não Desculpa O Kahn O Oliver Kahn é presidente Eu esqueci Não Não é o Bierhoff Falei errado Não é o Bierhoff É o Oliver Kahn Você não me engano Eu falei Noé Eu falei Noé o tempo inteiro Não Você falou Oliver Kahn Oliver Kahn Oliver Kahn Eu falei errado É porque eu confundi O nome Porque o Bierhoff Se não me engano Jamais jogou pelo Bayern de Munique É outro jogador Que eu estou tentando Me lembrar O Rummenigge O Rummenigge Acho que foi presente Anterior ao Oliver Kahn Cara Tem o Kahn Tem o Salih Essa época toda Desse Bayern aí Fortíssimo Esses caras estão trabalhando Tipo o Neve de Verde Como estava na Juventus Agora tem pouco tempo atrás Sim Olha lá É o Kahn É o Salihamits Salihamits Agora não foge Eu vou botar O nome dele E tem outros lá Salihamitsit Salihamitsit Que era um bom jogador Batia muito bem na bola E tem esse cara Ele é diretor Ele é diretor Ele é diretor ainda de futebol Mas ele não teve alguma treta Envolvendo negociação recentemente Tem alguma aí pra tu ver? Não 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 Só a reclamação que o Bayern teve Foi da De hoje Eles ainda são muito sentidos Com a saída do Lewandowski Sentiram demais Galvão? Sentiu? Enfim Mas Deram de sereto O mercado O mercado Do Bayern É muito interessante Porque eles gastam muito pouco E os caras depois Eles se valorizam demais Fazem contrata Não procuram fazer Contratações caras Quando querem trazer um cara diferente Eles não contratam Eles pegam emprestado Que é o caso do Continho Que é o caso do Rames Assim Querendo ou não São dois diferentes Cara Dentro da equipe do Bayern Que não é ruim Mas eles tem um kit Diferente Dentro do time do Bayern De Munique O Kahn Não é presidente do clube Ele é vice-presidente De conselho O que significa Não sei Mas ele é um cara grande Dentro do Bayern De Munique Sim Mas enfim Era isso que a gente tinha que falar Sobre o Sommer Enquanto eu digo isso É uma boa contratação É mais novo do que o Neuer Dois anos Isso conta muito Em tempo de futebol E também Questões de responsabilidade O Sommer tem vontade De jogar bola Ele não tem vontade De esquiar Mas enfim Vamos passar agora Para falar do Atlético de Madrid Que aparentemente Está quase tudo acertado Para a chegada Do Memphis O Memphis Que é pouco utilizado No Barcelona Carrega muitas lesões Ele está cada vez Mais próximo Do Atlético Com 28 anos Ele vai integrar O time do Simeone Que vai pagar Um valor entre 3 e 4 milhões de euros O equivalente A 16,7 E 22,2 milhões de reais Ele deve assinar Até 2028 Com o Atlético De acordo com as informações Do Que vocês acham Que seriam informações Do Fabrício Romano O Barcelona Pediu ao menos 7 milhões de euros O equivalente A 39 milhões de reais Para liberar o atacante Que tem contrato Com a equipe catalã Somente até junho Deste ano E diante da possibilidade De contratá-lo Sem custos No meio da temporada O Atlético Conseguiu convencer O rival A negociá-lo Por menos Bom Dentro das características E um jogador Que infelizmente Viveu com lesão Não conseguiu Virar Indo de novo Para uma equipe De nível altíssimo Que é o Barcelona De nome altíssimo Não de nível altíssimo Ele está dentro De uma equipe Que é muito perto Das características Da seleção Da seleção Da seleção Dele Até mais defensivo E cara Tu vê como é Que está o valor Do jogador Tu vê Baseado Que o Barcelona Libera para o rival Do país Um jogador Por 5 milhões de euros 5 milhões de euros Hoje Ele está ao alcance De jogar em qualquer time Do Brasil Falando de contratação Tem que ver salário Mas O Memphis Vai jogar em um time Que odeia o futebol Então Sinto muito o Memphis Eu não sei Eu acho que É Não sei O Atlético Parece que não tem Não tem pretensão Nenhuma De mandar o Simeone Embora O Simeone Tinha que pensar Em formas De você utilizar Melhor os atletas Ele tem Jogadores ali De velocidade De estruturar Dentro de campo Se ele já joga De uma maneira Defensiva Por que ele não trabalha Então Um jogo mais veloz Um tipo de jogada Mais veloz Do time dele Uma jogada de contra-ataque Principalmente Se você está trazendo O Memphis O Memphis é um jogador Que funciona muito Nessas jogadas Centralizado Ele consegue Ele consegue Se virar muito bem De questão de velocidade Ele já está com 28 anos Ele não é mais o Memphis Ponta Ele é o Memphis Central É Tu perder o João Félix E repou com o Memphis É complicado Torcedor do Atlético de Madrid Isso bem que parece Que o torcedor do Atlético de Madrid Não liga muito Que é muito grato Ao trabalho do Simeone Tanto é que virou refém Do mesmo Sim Ele tem que ser cobrado Ele fez Coisas grandiosas No Atlético de Madrid O Atlético de Madrid É um time pequeno Nanico Nos últimos anos De futebol Europeu Conseguiu botar Em final de Champions Conseguiu ganhar Campeonato Espanhol Ele tem que ser cobrado Porque o Atlético Medeiro hoje É um time que contrata Exato Mas toda sorte É o Memphis Depay Ele vai precisar Pois é Exato Essa questão aí Tem que se pensar E eu acho que ele pode Se encaixar sim Nesse Atlético Só que Que negociação ruim Do Atlético de Madrid Um jogador que você tinha Acho que de 23 anos 23, 24 anos 25, sei lá Acho que é de 97 O João Félix Um cara de 28 Tem que ser cobrado O dirigente que falou isso Que quis trazer esse cara Mas dito isto Espero que o Memphis Tenha boa sorte aí No próximo clube aí Que ele vai chegar Passamos então Vamos falar sobre Arsenal E tem o rumor ainda A proximidade agora De acertar aí O troçar E vem estrufando aí A boa geração do Brighton Para ele ir Para o Arsenal Lembrando que o Arsenal Na posição do troçar Já tem aí Uma titularidade Que é de ninguém mais Ninguém menos Do Gabriel Martinelli Só seguindo as informações Sobre o atleta troçar Ele foi revelado Pelo Genk Da Bélgica E acabou sendo contratado Pelo Brighton Em 2019 Ele soma 121 jogos 25 gols E 13 assistências Ele se não me engano Também Ele tem 28 anos Exatamente isso É E Ele tem feito A diferença no campeonato Ele tem dado Câncer aí Deu câncer Em cima do Liverpool Tem dado câncer Em alguns clubes Né Sim A gente falou bastante dele No Copacast Sim A gente falou bastante dele Talvez Estivesse discutindo Com o Hazard E se ele está Se está tendo discussão Entre o Hazard E o troçar A gente está do lado Do troçar Do bom time Do Brighton Né Ora Exatamente E saiu Inclusive hoje Não sei se tu viu Eu estou dando aqui Dando uma pesquisada Aqui na pauta Não está Que parece que o Moses Cai cedo Vai para o Chelsea Né Vai para o Chelsea Eles já tem ali Um histórico de relação Valores que gerariam Em torno de 70 milhões de euros Saiu agora Pouquinho Ou seja Mais um volante Dentro dessa equipe E que mais questiona a gente O que o Andrei Foi fazendo do Chelsea Cara Eu acho que é o Chelsea Posso estar enganado Mas eu acho que é E o cachorro Bebendo com a manhã Apareceu Falando aí Oba Belo jogo Entre Paris Saint-Germain E Alnace A gente vai falar Sobre esse jogo Quadrado no Alnace Estou assistindo o Vascão É Mas cara Eu não consigo entender Eu não consigo entender Essa questão Do Andrei Acho que Realmente o que pesou Foi a camisa O Chelsea Se tornou uma camisa pesada Nos últimos anos Mas a questão do troçar Eu achei um pouco até Demorou né Demorou pra ele De ele ter De ser procurado Por outras equipes Por outras equipes E ele vem pra ser Esse 12º jogador Dentro do Arsenal né Sim É um bom O Arsenal que perdeu Não conseguiu contratar O Modric né Os valores ficaram absurdos E o cara foi pro Chelsea É o que consegue Pô Bom jogador Pode ser um jogador Muito útil Pro Ele tá com 27 anos né 28 28 é um pouco acima Do que é a média Do Arsenal Cara é incrível Isso aí O Arsenal é um time Muito jovem É um bom reforço Acho um bom reforço Do Arsenal Sim E não menos importante É Entre você trazer O Modric Que você não sabe O que ele vai ser Na Premier League Você tem um cara Que já está Estabelecido nela É tá testado já né Já tá testado Pô A gente tá falando isso agora Pode ser que daqui a dois anos A gente fale Cara esse Modric Joga muita bola É um gênio da bola Claro Mas a gente tem pouca Informação sobre o Modric Sinceramente Quem acompanha A Chá que tá do Anete Porra Na zona né Eu critiquei um pouco Dessa questão Sobre o Modric Mas pode ser que ele vire Pode ser que ele seja Um baita jogador Pode ser Pode ser É que a gente não tem Muita referência Porque é o Shakhtar Ah Assim Exato A Ucrânia Ela tem uma liga interessante Alguns jogadores saem de lá Principalmente brasileiros Saem pra outros times da Europa Mas a gente Também tem que Sempre botar uma pulga Atrás da orelha Mas Em relação ao Voltando ao assunto Que a gente está Sobre o Trossar Cara Eu lembro de uma simulação minha Do FIFA De que Eu estava jogando Um modo carreira Num FIFA que eu jogo Que eu estava Eu estava jogando Aquelas carreiras Que eu não ficava Fixo num time Vinha a proposta Eu vinha mudando de time Aí eu resolvi sair do time Do time que eu estava Estava tendendo do Portsmouth Estava na primeira divisão E me chega E tem a proposta De eu me candidatar Para o Arsenal Me candidatei para o Arsenal Mas vem quem estava lá Trossar Olha aí o jogo O jogo prevendo E O Arsenal e o United São muito fortes Em jogos de Manage Em futebol Manage É incrível Como eles empinham taça Ao longo dos anos Só que Cava pelo jogo Porque o United Parou no tempo E o Arsenal Também parou no tempo E está se reiando agora E quem sabe Esse ano Consiga finalmente Gritar é campeão O Arsenal vai ser campeão Voltar a ser campeão Antes do Harry Kane Saber o que é isso Pois é Exatamente Harry Kane Que tinha a chance De ter continuado no Arsenal Mas Não foi E também acho que Foi um erro Harry Kane no Arsenal não Ele era da base do Arsenal Ah ele era da base do Arsenal Não sabia Um erro de planejamento Da porcaria do dirigente Quem foi o animal Dirigente Da época do Arsenal E Wenger Que desconsiderou Descaracterizou O Harry Kane É inacreditável Enfim O cachorro estava falando Aqui no chat Chelsea mesmo Teremos surpresa Na live de hoje Muitos jogadores vão Para o Zenit Ou para a Liga Ucraniana Vasco 1x0 Harry Kane Mas vamos passar Então Surpresa Ele está perguntando Porque tem lá Os sinais de interrogação É que a gente chamou O Casimiro Mas o Casimiro Não queria Isso aí O Casimiro Só é uma crítica Para a equipe Da bancada Toda a bancada Tem uma pessoa Que não mandou mensagem E outra na live Que apareceu Xingando sem parar Estou falando mesmo Para vocês que estão ouvindo Eu estou já de saco cheio Porque essa live Oscilou muito o sinal Não acreditaram Mas vamos passar E fechar aqui Uma notícia Fúnebre Uma notícia triste Hoje veio a nota De falecimento Do atleta Da MLS Estava jogando No Charlotte Futebol Clube Anton Walks Jogador formado Pelo Tottenham Ele é inglês A causa da morte Dele aqui Vou passar aqui A informação Ele morreu Na manhã Desta quinta-feira Aos 25 anos Após sofrer um acidente Envolvendo dois barcos No sul da Flórida Foi encontrado inconsciente Perto do estádio Do Miami Marine De acordo com a Comissão de Conservação De Peixes E Vida Selvagem Da Flórida Eles tinham Filhos e esposa Deixa aí Se eu não me engano No jogo hoje Do Tottenham Ele foi citado Do Tottenham Contra o Manchester City É uma notícia triste Cara Assim Um jogador Que fazia parte da base E muito jovem E dessa maneira Tão trágica Assim Num acidente Comentário Ah cara Forças para a família Que é sempre complicado E respondendo o chat O cachorro Perguntou Falou Ele falou que Muito jogador Vai para Liga Rússia E Ucrânia Vai É uma liga Que é muito forte Financeiramente É muito dinheiro Do petróleo Lá Inclusive O jogador brasileiro Sai daqui Achando que Vai chegar lá Jogar um ano E vai para um time grande Não é bem assim Não Porque é caro Para sair de lá Tá ligado disso Sim É muito caro É caro sair de lá Eles não vendem barato Eles não dão bom jogador Por isso que o Ronda Demorou demais Para sair de lá É por isso que o Wagner Love Nunca saiu de lá Eu acho que o Wagner Love Não tinha a bola Para jogar na Europa Talvez um monte de Por exemplo O Yuri Alberto Só está hoje no Brasil Porque estourou a guerra Ailton Lucas Só está no Brasil Porque estourou a guerra Pedrinho Voltando para o Atlético Mineiro Porque estourou a guerra Senão estariam tudo lá Porque é muito caro Tirar jogador de lá É extremamente caro E eu estava tentando Me lembrar de alguns Outros nomes Outros atletas O Achavim Saiu por uma sorte Porque o O Arsene Ele é um cara É Eu como acompanho o Arsene Assim Eu Tinha muita coisa Para reclamar no final Mas ele Sempre se notabilizou Por ser um cara Que O maluco O maluco Ele Ele sabia procurar jogador Ele procurava muito bem Ele ia atrás Assim Desses nomes Por aí E aí Ele trazia assim Pô Ele trazia Jogadores Jogadores do Japão Que se destacavam Assim A rede A rede sempre foi muito boa O Arsenal hoje Tem uma Tem uma rede Muito Assim De várias Que várias tiveram passagem Assim O Gnabe Teve passagem No Arsenal O Assano Da Copa Que fez o gol Da virada em cima da Alemanha Também teve passagem Pelo Arsenal Só tem por causa dele Por causa dessa Dessa capilaridade Que ele gerou ao clube Sempre foi uma base Muito forte Só que o problema Era quando o jogador Estava pronto Ele ia para o outro time Ser campeão E aconteceu isso Mais de uma vez Mais de dez vezes E Aran Posso dar aqui Uma informação também Quentinha aqui De última hora De uma especulação Sim Antes disso Eu vou falar A gente está falando De jogador russo Ucraniano Se a gente for pensar No ucraniano Tirando o Archavinho Zirkov Eu não consigo lembrar De jogador russo Assim Em grandes ligas Tem o O Paviushenko Pobriniak Que jogou no Tottenham E fora isso Não lembro mais Alenichev Que foi campeão Alenichev Sterichev Como a gente já falou Na outra live O Zagwev Nunca saiu Eu não lembro O Akinfev Não saiu O Akinfev Ele é bom goleiro sim Só o problema Que ele nunca tirou Ele nunca saiu Do CSKA A gente nunca pôde Ver ele fora Eu te contesto As copas que o Akinfev Fez foi muito ruim A negociação Em 2018 Ele foi foda É Eu tenho o pé atrás Com a Akinfev Deixa eu te falar De especulação O West Ham Está interessado No Vitor Roque Com valores de aproximadamente 20 milhões Entre fixos e bônus É Vitor Roque Pelo seu bem Não vai pro West Ham não Não vai Não vai Não vai jogar contra o inimigo Da bola não E 20 milhões Do Vitor Roque É Irrisório o valor Vale muito mais que isso Moleque Inclusive Ele é muito novo Ele já foi mais testado No profissional Ele entregou mais no profissional Que o Hendrick Até agora Também Tem bem mais jogos Do que o Hendrick No profissional Mas o Vitor Roque Estava na lista Para ser eleito O melhor da Libertadores Desse ano É uma amostra bem forte Do Vitor Roque Poderia Porra Porque isso Já falei Inacreditável Não estou criticando O futebol do Hendrick Gosto do futebol do Hendrick Em vez de que ele tem futuro Só que foi uma O potencial do moleque Absurdo Foi pelo nome Ele caiu Por causa do nome Do time que ele está Por causa da propaganda Que foi feita Porque porra A gente sabe como é A imprensa paulista A imprensa paulista É a imprensa que Infelizmente Contra ela É forte Assim Como tu falou né O Hendrick tem o potencial Para ser o melhor jogador do mundo O Hendrick é absurdo Eu estou fazendo o vídeo aqui Que eu estou fazendo a copinha Os números do Hendrick Na base são absurdos Sempre jogando Numa divisão acima O cara manteve Quase média de um gol Por partida 164 gols Em 169 partidas Porra O moleque é um fenômeno De bola Mas o Vitor Roque merecia Por ter apresentado mais Pois é E não é de mérito Ao Hendrick não Os dois são muita bola E não é de mérito